A gente vai usar vocês de cobaia, a gente vai tomar uma música nova, tô aprendendo a música. A gente vai usar vocês de cobaia, a gente vai usar vocês de cobaia. A gente vai usar vocês de cobaia, a gente vai usar vocês de cobaia. A gente vai usar vocês de cobaia, a gente vai usar vocês de cobaia. A gente vai usar vocês de cobaia, a gente vai usar vocês de cobaia. 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 A gente vai usar vocês de cobaia.